Entre todos os problemas da política, certamente um dos mais difíceis, mais complexos, mais banalizados é o tema do nacionalismo. A sociologia acadêmica, essa que está sem credibilidade pública hoje, tratou no Brasil exaustivamente esse tema, pelo viés do populismo, uma categoria ambígua, incapaz de captar o essencial, no Brasil e nos demais países latino-americanos. Em contraposição a essa hegemonia acadêmica, o marxismo, ao contrário, trabalhou exaustivamente a questão nacional no marxismo europeu e também no marxismo latino-americano. Hoje é um tema não só restrito, digamos assim, ao interesse intelectual e menos ainda ao interesse acadêmico decadente. Ele é um tema crucial para todos nós, porque o nacionalismo é uma bandeira que está, uma vez mais, na mão da direita. Isso ocorre porque existe uma esquerda metida cosmopolita, sem raízes nacionais, sem vínculo com a Revolução Brasileira, que pretende considerar toda manifestação nacionalista como se fosse, tanto na cultura quanto na política, na economia ou mesmo nas ciências sociais, como se fosse uma anomalia, como se nós estivéssemos assim fora daquele figurino francês clássico, fora das ondas metropolitanas. Nos países centrais e nos países periféricos, o nacionalismo sempre foi importante. Para o imperialismo, é um nacionalismo de ordem agressiva, tal como a gente tem nos Estados Unidos, na França, na Alemanha e na Inglaterra na atualidade. E para os países periféricos, é um nacionalismo não só defensivo, mas pode ser um nacionalismo revolucionário, decisivo, por resgate da cultura, por resgate da economia, para aprofundar as revoluções e levá-las até o fundo, até o fim do processo, tanto de descolonização como da dependência e do subdesenvolvimento. E nessa sexta-feira, às 18 horas, aqui na Igrejinha da UFSC, dando sequência a esse projeto iniciado pelo professor Rampinelli, meu amigo e camarada na editora da UFSC, nós vamos fazer um debate sobre esse livro aqui, que é o livro do Lúcio Flávio de Almeida, Uma Ilusão do Desenvolvimento, um debate sobre o nacionalismo e a dominação burguesa na época do JK. Está datado um período muito curto, mas é muito importante para a gente pensar o conjunto da dominação política no Brasil, a força do nacionalismo de direita e a importância do nacionalismo revolucionário. Sexta-feira, eu te convido, vem aqui para a Igrejinha da Universidade Federal de Santa Catarina e às 18 horas nós vamos discutir isso até o fundo e até o fim.